Temperos de cinema, essa conversa gostosa entre amigos, onde a gente descobre os temperos que cada um acha naquele filme especial. E hoje a nossa convidada, o nosso papo é com a doutora Zuleika Campos. A doutora Zuleika, ela é psiquiatra, psicanalista e tem um olhar muito especial sobre o cinema. Zuleika, seja muito bem-vinda ao Temperos de cinema. Oi, Fátima, muito obrigada pelo convite, adorei ser convidada, é uma honra mesmo estar aqui. Ah, eu fico muito feliz de receber você. A Zuleika vai comentar o filme A Filha Perdida. Esse filme, ele é muito intrigante, eu diria intrigante, né? Porque assim, ele conta a história da Leda, um personagem que é muito bem interpretado pela Olivia Colman, que tá ótima como sempre. Ela é uma mulher de meia-idade, divorciada, devotada à área acadêmica, uma professora de inglês. E assim, ela tem uma história, as filhas dela decidem ir pro Canadá e ficarem com os pais. E ela começa a ter uma rotina sozinha. E ela começa a se lembrar disso. O filme começa, ela tá de férias, ela tá numa praia, né? Na Itália, tudo, passando férias. E tem uma situação que acontece no filme que faz com que ela retome essa fase da vida dela e comece a pensar, a fazer um comparativo. Mas mais do que a história que ele conta, é a forma com que ele coloca, né? O filme coloca essa questão da maternidade, das escolhas que a mulher tem que fazer. Ele é adaptado do livro da Helena Ferrante, que é um livro que é uma trilogia, quatro trilogias, não sei, que fez muito sucesso, né? Que é autora do livro Amiga Genial, que começou tudo. A direção é da Margem de Lenhal, que eu acredito que esteja estreando na direção desse filme, ou seja, é o olhar de uma mulher também. Enfim, é uma história comovente e que mostra como, às vezes, você precisa confrontar com o seu passado para resgatar algumas coisas, né? Zuleika, conta para nós, por que você escolheu esse filme? Ai, bom, quando você fez o convite, né? Pensei em algum filme que tinha me suscitado reflexões, né? Para compartilhar aqui. E depois, né? Até assistindo alguns dos temperos do cinema, que eu me toquei, que eu escolhi mais ou menos, não errado, mas a gente não tem nada de culinária para falar, né? Mas tudo bem, a gente vai, ao invés de falar de culinária, digerir o filme juntos, né? Porque tem muita coisa para digerir. Ele é um filme, eu não diria de gesto, mas é um filme muito complexo, né? Sim, bastante. Bastante, né? E você falou Itália, na verdade, a Itália no livro, eu tinha leído o livro antes, no filme ela colocou na Grécia, para uma ilha da Grécia. Exatamente, é, eu me confundi aí com o livro, tem razão, né? É, porque a Helena Fernandes sempre escreve sobre ali, né? É sobre, é sempre na Itália, é. Isso, é napolitana, né? Uma Itália bem napolitana, assim, né? Intensa, barulhenta, né? E eu tinha, de fato, lido essa... Eu nem sei se ele entra junto, né? Porque tem a trilogia da Amiga Genial, acho que são três. Eu tinha lido, eles são bem grandes, e aí eu li esse livro, assim, eu gostei, mas não foi um livro, assim, que me deixou uau. Faz anos. Quando eu vi que tinha saído esse filme, eu tive até uma certa resistência, justamente por ter lido o livro. Eu, geralmente, não gosto de, né, de roteiros adaptados de livro. Raramente eu gosto de um... Acho um filme bom que venha de um roteiro adaptado de um livro. E esse já foi a primeira surpresa, assim, porque me surpreendeu muito, muito. Eu diria que eu gostei mais do filme do que do livro, né? Claro, eu li o livro, talvez, não deu o devido valor, mas o filme me surpreendeu muito, inclusive pelo que você falou, né? De fato, uma debutante, né? A diretora nova, né? Estrear um trabalho desse calibre, assim, é bastante impressionante. Então, eu escolhi para isso, para a gente refletir junto, porque quando eu assisti, eu assisti sozinha, não foi no cinema, foi em casa, infelizmente, porque é um filme que seria muito bom para ver, né? Porque aquela câmera em close-up, que está o tempo inteiro, assim, em cima, né? É inquietante, né? Incomoda, até. Imagino que deva ser um filme muito bom para ver no cinema. E eu fiquei muito inquietada, você fica querendo conversar, falar, literalmente. Eu falei digerir por isso, sabe? É um filme que dá vontade, ele fica comentando sobre ele, né? Exatamente. Então, eu achei que seria uma boa... Apesar de já muito ter sido dito dele, né? Até porque como ele ganhou prêmio, ela ganhou Oscar, foi muito premiado, né? Vem se falando. Então, eu fiquei com um certo receio, porque já estava, já falou muito sobre esse filme, mas eu acho que não se esgota, né? E como você escolheu, eu queria que eu desse um piés da minha profissão, eu acho que dá para a gente refletir bastante aí sobre esse aspecto, né? Vamos dizer assim, do emocional, da psique desses personagens, particularmente da Leta, né? É, eu acho, inclusive, que eu também acho que ele é melhor que o livro, eu concordo com você, porque eu acho que o filme mostra isso, ele mostra o conflito que ela vive e que as outras... o julgamento das outras pessoas de uma forma muito mais forte do que no livro, né? E isso... É, eu acho que isso é uma coisa interessante de refletir, eu acho que você pode dizer melhor do que eu sobre isso, né? Eu me lembro, no livro, faz muitos anos, eu não sei nem de que ano que é esse livro, deve ser 2005, 2007, por ali, né? Que eu lembro da época que eu li, mais ou menos. Mas eu lembro que tinha esse clima de tensão, né? Eu me lembro disso, um clima meio tenso, mas a diretora, né? Magic, Bill and Howard, difícil falar esse nome, né? Ela conseguiu, com uma proeza, colocar essa tensão constante, né? Que mesmo pra mim, que já sabia, né? Já sabia que não ia... A gente pode dar spoiler aqui, né? Mas... Sabia que não ia acontecer nenhuma tragédia, mas fica o filme inteiro, o tempo inteiro, nessa tensão, como se algo terrível tivesse pra acontecer. Seja no passado, quando ela começa, né? Porque o filme começa com essa cena, né? É ela chegando naquela casa de veraneio, né? Ela inspirada por umas férias, por umas sacolas cheias de livro, ela toda fresca, assim, tá no banho, vê as frutas, aquela coisa linda, aquela cena, no que ela pega já parece uma fruta, um mofado, né? Uma apodrecenda ali por baixo. Então, ele é todo, né? Cheio de metáforas, né? O filme inteirinho é cheio de metáforas, muito sutis e delicadas, algumas nem tão sutis, assim, mas muito elegante, assim, né? Na forma de ir levando a gente. Então, a gente começa sabendo muito pouco, nada, na verdade, né? A gente só vê essa cena. Você não sabe o que essa mulher tem, o porquê que ela tá ali, qual que é a história dela, né? Daí ela vai pra essa praia e ela se encontra com essa família. É uma família ruim. Ela fica um tempo, né? Acho que alguns dias ela fica sozinha nessa praia silenciosa, que era o que ela tava querendo, assim, silêncio, e aí chega essa família de veraneio, é uma praia, né? Eles passam temporadas lá, né? Essa família é muito ruidosa, espaçosa, né? Que aí já marca o primeiro ponto que eles pedem pra ela trocar de guarda-sol e ela é redutível, né? Então, ela se coloca, se... A tensão também começa aí, né? Porque é uma família que você vê que tem uma pinta de mafioso, né? Acho que são mafiosos, né? Tem negócios exclusos. Não fica claro. Aliás, nada no filme fica muito claro. Nada fica... Nada é fácil de você assumir lá. Nada é explicado, justificado, julgado. Então, ela vai soltando aos poucos, assim, um pouquinho em formato de flashback das memórias da Leda, né? E daquela vivência, né? Porque ela fica muito identificada com a Nina, que é uma moça jovem que está ali na praia, cujo marido vai e volta, mas é ela, né? Tem uma tia que está meio que tutelando ela, assim, que você vê que o marido deve ter deixado ela muito bonita, com a menininha. E aí você não entende, assim, por que ela fica tão obcecada, assim. Ela fica... Você chega a sentir até uma certa vergonha alheia, assim, né? Porque ela fica... É, muito fixada. E aí, aos poucos, vai se desenrolando o passado da Leda, né? Ela vai aparecendo. Ela é jovem, ela é num casamento, numa maternidade muito precoce, com duas filhinhas pequenas, né? Ela e o marido tentando fazer carreira acadêmica, né? Pelo jeito, os dois brilhantes, mas já tem uma... Ela, como mãe, assim, com muito... Ela, como mulher, né? Muito menos possibilidade, assim. Tempo, muito... Não é nem muito mais sobrecarregada pela casa, totalmente. Ela que se encarrega das filhas, né? O marido está se encarregando de galgar lá a carreira dele, né? E aí, assim, uma das coisas que me chamou muito a atenção é esse clima de tensão, que você não sabe se ali aquela família vai fazer alguma coisa para ela. Às vezes, nem só ali, porque ela se mete no cinema, ela vai brigar com as pessoas que estão fazendo barulho, né? Ela não se defende, ela super se expõe, dá a impressão, assim, quase como se ela estivesse pedindo para apanhar, né? Assim, pedindo para... Para criar um conflito, né? É. Aí você fica na dúvida. E, aliás, é isso. É uma personagem riquíssima que, umas horas, você olha para ela, se sente ternura, né? Ela tem uma coisa terna, maternal. Umas horas, você olha para ela, você sente raiva, né? Outras horas, você olha para ela, você sente admiração, nossa, que mulher valente, e ela é tudo isso junto, né? Acho que essa ambivalência também, assim como a tensão, essa ambivalência segue o filme todo. Sim. Também, como você falou, não deixando nada claro, nada explícito, nada óbvio, né? E vai deixando também por conta da nossa imaginação. E uma das, sei lá, se chama conclusão, mas que me pareceu, é que essa tensão que não se concretiza numa catástrofe, numa tragédia, num problema maior ali, o que me parece, isso é uma visão, não é uma interpretação minha, é dela, é uma tensão que está ali nela, que ela tem com esse passado dela, né? Porque ela fez lá uma escolha, que pelo jeito ela se compadece, ela carrega muita culpa, né? Por ter deixado essas filhas em determinado momento, né? Ela chega num ponto de uma exaustão tamanha ali naquele casamento, naquelas demandas infinitas, assim, da filha, as filhas, e ela se apaixona por um professor mais velho muito sedutor, muito sedutor, e ela resolve ir com ele, que é outra coisa, o filme da menina não deixa nada claro, né? Só deixa claro que ela vai, né? Por quanto tempo ela vai, por quanto tempo ela ficou com ele, o que que rolou, se deu certo, se não deu, se foi ela que desistiu, não fala nada, porque aparece ela num futuro só tendo esses flashbacks. E, ao meu ver, então, essa atenção era o que estava nela, era dela com o passado dela, dela com as emoções dela, né? E é isso, a meu ver, eu fiz uma... Claro que isso não é isso, mas me parece uma... Dá pra gente fazer uma equivalência, assim, meio... Como se fosse um processo de análise, né? Que a gente não... Vai, vai... Fala do passado, fala do passado, rememora, mistura com o presente, a gente, né? Se identifica pra, de fato, como você falou, você usou uma palavra que eu não lembro agora, né? Você falou as memórias, ela parece que ela precisa falar daquilo pra reviver, pra, talvez, se... sei lá, se pacificar com o passado dela, que, pelo jeito, a atormentava muito, né? É, exatamente. E você sabe que você comentando isso, comentando o filme, né? A gente percebe que eu sei, como eu te conheço, eu sei que você gosta muito do cinema, mas independente de você gostar, eu sei que esse... Você... Esse olhar diferente, porque você não deixa de ser psicanalista quando você está vendo um filme, né? Você acha que os... Porque, pra mim, eu acho que sim, mas eu não sou psicanalista. Você acha que o cinema pode ajudar a gente no autoconhecimento? Há muito, né? Há muito. Ajuda a gente a... A auto-hétero, né? O conhecimento do mundo, né? A gente vai expandindo o nosso arsenal, né? De bagagem, de... E vendo a história dos outros, refletindo a partir da história dos outros. Então, por exemplo, as questões... Uma questão polêmica, né? Que eu percebi que já era polêmica nesse filme. Eu escutei comentários, Fátima, não de crítica, assim, de pessoas, assim, né? Colegas, falando de uma maneira assim, fiquei tão... Não, chateada eu não fiquei, mas fiquei assim. Puxa vida! Uns comentários muito... Assim, dizendo... Ah, falando sobre a maternidade, né? Essa tendência que a gente... Um lugar de mãe, um lugar sagrado, a mãe, não sei o quê, e algumas pessoas falando de uma maneira assim, passando... Como que ela faz aquilo? Como que ela larga as filhas pra ficar com o amante? Falando de um jeito, assim... Muito rasteiro, assim, até moralista. Julgando, imoralista, né? Isso é uma das outras da preciosidade que eu achei desse filme, porque ele nem faz dela uma vítima, nem faz dela uma heroína, né? É gente, era uma mulher. Com conflitos, com conflitos femininos, com conflitos na maternidade, aliás, tem uma... Pequenas pinceladas que a gente pode inferir, né? Quando ela decide que ela vai sair, ela fala pro marido, o marido fala assim, bom, eu não consigo ficar com elas, são duas meninas pequenas, né? Ele fala assim, então eu vou deixá-las com a sua mãe. Aí ela fala, a única frase que remete ao passado dela, assim, a infância dela, ela fala, você vai ter coragem de entregá-las pra aquele lixo de onde eu vim? Não sei se você lembra dessa fala, né? Lembro, lembro. Quando ela fala isso, ela tá dizendo que deve ter tido uma infância bem problemática, deve ter tido uma péssima maternagem, uma péssima... E até a relação com a boneca, que acho que a boneca... As bonecas, né? Porque tem a boneca que era dela, a boneca dela que ela traz da infância, parece que ela traz, sabe, como se fosse um bastião, uma memória, alguma coisa boa veio da minha infância, era aquela bonequinha que, quando ela tá muito conflitada, quando a filha mais velha tá demandando muito, tá brava com ela, tá exigindo mais dela, ela dá essa bonequinha pra filha. Sei lá, acho que numa fantasia de que a filha cuide, provavelmente, da boneca, como ela cuidou da boneca, como ela tava cuidando das filhas, talvez como ela queria ser cuidada, né? É. E a filha detona. Detona não, né? A filha pega a boneca, pinta, faz coisas que, né? E ela fica de um desespero, numa coisa assim horrorosa, e ela joga a boneca pela janela e arrebenta com a boneca que era dela, né? Isso lá no passado. E aí, lá na praia, ela fica lá olhando pra essa personagem, que é a Nina e a Helena, que é a filhinha dela. E ela tem uma bonequinha. É. E aí tem essa cena aí, né? E aí tem toda a história da boneca, né? Que sobe, aquela coisa toda, né? Exatamente. Na hora que a... Um pouco antes que a menina se perde, que é quando ela furta, ela se apropria indevidamente da boneca da menina, os pais brigam, né? Tem uma cena entre os pais, a menina fica o tempo inteiro cuidando da bonequinha, cuidando da bonequinha e gordada na mãe, né? Então ela fica um pouco assim, parece que ela fica também nessa ambivalência. Olhando essa mãe super cuidadosa, super dedicada à filha, mas também vendo uma mãe que está exausta, uma mãe que está sendo exaurida pela demanda, né? E ela briga com o pai da menina, não sei se é marido, namorado, enfim. E a menina, que era toda cuidadosa, nessa hora que os pais estão brigando, ela morde a boneca, começa a detonar a boneca. E na sequência, ela se perde, a menininha se perde. E é ela que vai lá, toda a família procura para o lado, ela que vai lá, acha a menina, traz no colo, mas ela furta a boneca. E daí, né? Também escutei alguns comentários assim, ah, que coisa mais boa, por que ela rouba a boneca? Não sei, eu acho que é de uma simbologia, é claro, que deixa por conta da nossa imaginação. Mas o que eu pensei, um pouco, é isso, ela faz um trabalho de um resgate e ela reproduz essa ambivalência que ela tinha com a maternidade dela com a bonequinha, né? Porque ela cuida da bonequinha, uma hora ela joga no lixo, aí esconde, né? E ao mesmo tempo que quando chega alguém na casa, ela deixa a boneca ali em cima, ela não esconde, você fica assim, e ela vai se pegar, a gente fica tenso, achando que ela... Eu já sabia que não, mesmo assim, eu fiquei tensa, né? Porque ela tem uma relação, aí tem uma hora que ela vai limpar a boneca e sai um verme, um bicho marinho, não sei assim, né? Na boca, é. E o podre, assim, né? E ela vai, eu acho que por espelhamento, fácil, porque a gente sabe, por espelhamento, ela se espelhando naquela menina, na moça, né? Na Nina, que é uma belíssima, aliás, aquela moça. e vice-versa, né? Elas, sabe, vão fazendo isso que eu pensei em uma espécie de um trabalho de análise. A cena, não final, né? A pré-final, quando a Nina vai na casa dela, porque ela também começa a cuidar da Nina, da guarida, né? Para um caso extra-conjugal que ela tem lá com o jardineiro, né? Ela está prestes a emprestar o apartamento, né? Então, ela fica um pouco de mãe dessa menina e cuida, né? Coloca aquele negocinho no cabelo dela, assim, um espetinho, assim, será que é aquilo? E essa cena final que a Nina senta lá no apartamento dela e fala, isso passa, que horas que isso passa, né? Ela nem dá conselho, ela não dá conselho, ela acolhe, escuta, né? Ela dá espaço para a angústia, assim, né? Ela nem quer também normatizar, julgar, falar que está errado, ela acolhe, só que aí ela mostra a boneca, né? Então, assim, e ela não se defende, aliás, ela não se defende em nenhum momento do filme, né? Ela se põe, porque ela fala, por que você fez isso? Por que você fez isso? Ela fala, você achou onde você achou? Eu falo, não, estava comigo, tentou. Mas por que? Aí ela fala assim, não sei, eu pensei numa duplicidade de palavras, né? Ela fala, I was just plain, né? Ela fala, plain, foi traduzido, né? Como, eu estava só brincando, a gente pode pensar, brincando de boneca, brincando de causar aflição, de fazer falta nessa menina, que tinha tudo, né? Brincando, porque a menina tinha tudo, a menina era atendida em tudo, né? a pequenininha. Ela estava brincando de fazer faltar alguma coisa ali, quebrar, causar um mal-estar. Eu lembro também do teatro, é representando também, né? Atuando, né? Me parece que a gente pode pensar por essas vertentes, assim. E aí a Nina fica furiosa, né? e fala um monte de, um monte de coisas pra ela, espeta ela com aquele negócio, e fala, nossa, agora ela vai morrer, mas ela vai morrer, a tragédia, e não sei, pra mim aquilo tem um efeito libertador, assim, né? Ela sai ali, vai andando, agora ela vai se suicidar no mar, né? E o suspense do passado, porque tem uma cena, até quando a menina perde, ela fica tendo flashback de ter perdido a filha. E ela diz, tive duas filhas, mas não deixa claro se as duas estão vivas. Então, você vê no filme, você chega até a cogitar, se uma dessas filhas, por exemplo, morreu afogada nesse dia do bar, que ela tá com sorvete, ela não se suicida. Ou se essas filhas, depois, como ela foi embora, se essas filhas romperam com ela, assim, né? Ela fala, durante o filme, e poucas vezes, com uma filha. Você não sabe se a outra, Bianca, esqueci, Bianca e Marta, né? Você não sabe se a outra morreu, se a outra rompeu totalmente com ela, que talvez aqui era a mais ligada nela. Fica também esse suspense. E depois, pra mim, dessa cena, assim, que ela chega, a meu ver, parece que ela chega num colapso, Fátima, de, no máximo, de, no máximo, regredida. Ela fica de um jeito super infantilizado ali na frente. Ela fala, eu não tava só brincando. Aquela atriz é estupenda, né? Ela parece praticamente abobada nessa cena, não sei se você teve essa impressão. Ela parece uma boba, uma boba, assim, que não se entende. Eu só queria brincar, né? E a outra, a voz espeta e vai embora, assim, e ela sai meio correndo, andando, não lembro-se de carro a pé, mas já é noite, ela chora, chora, vai no mar. E aí, ela liga pra filha, né? E aí, as duas, ela fala, a gente tava preocupada, onde você tava? A gente achou que você podia ter morrido. Aí, ela fala algo do tipo, não me lembro bem, mas ela fala algo do tipo, não, eu não morri, aliás, nunca estive tão viva, alguma coisa assim, não sei se você lembra, porque acaba assim, uma frase, tipo, tô viva, tô muito diferente, me dá a impressão que teve ali alguma transformação, que eu entendi um pouco como isso, assim, ela se apaziguando, né, com o passado dela, não sei. É, um resgate, né? Nós vamos dar uma paradinha rápida pro intervalo, e a gente já volta. E pra quem tá assistindo a gente no YouTube, a gente passa direto pelo intervalo. Nós estamos no Temperos de Cinema, o nosso papo hoje é com a Zuleika Campos, que está comentando o filme A Filha Perdida. Zuleika, você sabe que nesse programa, a gente gosta de misturar tempero com cinema. Então, independente do filme ter ou não a gastronomia na história, mas ele, a gente sempre descobre algum tempero, ou pela região dele, ou até por uma emoção que ele desperta, né? Então, eu queria saber, que temperos você descobriu nesse filme? Então, isso que eu achei engraçado, né? Porque de comida, se a gente for pensar, o filme não fala nada, né? Nada. Ela não... Só tem a laranja que ela descasca, né? Tem a laranja podre e até a laranja que ela descasca, primorosamente, para fazer um fio perfeito. E até, não sei, né? Porque Grécia, né? Mediterrâneo, podia, né? Aparecer tanta comida, mas ela não se nutre de nada, né? Ela não aparece comendo nenhuma cena, né? E quando eu pensei, ai, tem peros do cinema pra gente, tanta coisa boa, aquela salada, um moussaka, aquela salada grega com feta, tise, assim, né? Parece ela não come, né? Então, eu descobri o tempero, né? Quando você acabou a primeira parte, você falou, é uma... Como é que você falou? Um resgate. Um resgate, mas eu acrescentaria um resgate com uma redenção, né? Então, assim, uma redenção de... Sei lá, assim, de um feminino, né? Talvez, aquilo que a gente falou, né? De uma maternidade menos culposa, né? Talvez a maternidade de uma mãe podendo lembrar que a gente, que ela não é sagrada, mãe, perfeita, que só quer o bem, só faz o bem, né? Então, acho que uma redenção também, né? De poder olhar pro lugar de mãe de uma maneira mais... Que é fato, a gente sabe disso, né? Que a sociedade... Esses comentários que eu falei que me incomodaram, eu senti pessoas que eu considero que são pessoas, sabe? Arrasoadas. Nossa, mas como uma mãe foi fazer isso, né? Como, né? Estava com tesão no professor, se era uma mulher casada. Era gente, né? Era gente. É, mas assim, como a gente sempre tem que pôr uma receita pra enfeitar um pouquinho, então a gente vai escolher a salada grega mesmo, né? E aí a gente... A receita está no blog, está no portal, né? E se eu achar feta, uma coisa que eu fiz que fica gostosa, por exemplo, eu faço kefir, e aí eu faço iogurte de kefir e eu couo pra fazer coalhada seca. E outro dia eu esqueci, no coador passou de um dia pro outro, ele virou um queijinho, assim, se você temperar, óbvio que não, feta, mas dá pra enganar, assim, colocar bastante hortelã, bastante azeite, assim, pra ter aquele cheirinho de mediterrâneo. Exatamente, aquela salada, até pra dar um refresco, assim, porque é como você falou, esse filme, ele é um pouco... Ele não é um filme fácil de assistir, então, a salada grega vai dar uma leveza, vai ficar refrescante o tempero do filme, né? E esse pode ser um tempero bom também, né, Fátima? Quando você falou que tem tempero, eu pensei no que ele me tocou, no que toca, acho que esse é um bom tempero pra vida, tentar olhar julgando menos, Conseguir dizer... Por que será que essa mulher fez isso? Não sei, né? Não sei, né? Porque é um tempero que eu acho bem... bem precisado nesse momento, principalmente que estamos vivendo assim, né? Verdade. Bom, agora eu vou fazer uma enquete rápida, só pra que as pessoas possam te conhecer melhor. No cinema, você prefere drama ou comédia, Zuleika? Ah, drama, né? Eu acho que os comentários costumam ser o drama. Filmes americanos ou europeus? Claro que às vezes você gosta dos dois, mas às vezes tem aquela preferência, né? Com os filmes, né? Um dos últimos que eu mais gostei era americano, que é o do Oscar lá, do Ataque dos Cães. Um americano de primeiríssima categoria, né? Mas geralmente a tendência é ser mais para os europeus, que onde estão os filmes que eu aprecio mais, assim, né? Que são menos óbvios, né? Tem mais história, né? História. Então, trabalho, como meus amigos falam, igual a gente, tá trabalho. E o stream ou a tela grande do cinema? Entre o ideal e o nada a gente faz o que é possível, né? Tenho assistido muito de streaming, né? Claro, na pandemia nem... Mas eu não moro aí, né? Eu moro em Londrina e agora nós estamos voltando a ter, né? Aqui tem a universidade, então tem... Tá voltando a ter um cinema de qualidade, mas são muito poucas opções. Então, eu acabo vendo muito em streaming porque é onde eu costumo achar com mais facilidade os filmes que eu quero assistir. Mas nada, nada, substituir uma telona, né? Nada. Nada, nada, né? E não tem pedido, você... Você prefere cozinhar ou degustar? Degustar. Degustar. Eu sou casada com a Maria muito bem, então, assim, eu tô... Eu sou mais ou menos... Eu tô começando na arte de cozinhar. Não sou uma... Tenho muito interesse, tenho tentado fazer mais, mas, na prática, eu acabo sendo mais degustadora do que preparadora. E pra você, Zuleika, como que você vê essa mistura de temperos com o cinema? Eu acho maravilhosa. Quando eu te conheci, eu assisti alguns, né? Confesso que depois perdi um pouco, vi alguns até que você fez, né? Com a Valéria, com o Paulo, vi mais alguns outros, e aí me perdi um pouco. Aí, quando você me fez o convite, nossa, eu assisti vários muito interessantes, fiquei com vontade. Alguns têm até sugestões de outros filmes que eu anotei. E eu acho uma combinação... E depois, assim, né? Já tinha sugerido, já tinha combinado esse filme, e vieram vários na cabeça, muitos, muitos, assim, sabe? Desde... Claro, já deve ter tudo sido comentado aqui, né? Desde da... Como eu chamava aquele que passava na Finlândia, aquela babete, da peça de babete... Peça de babete, é. Mas muitos filmes que você sai com vontade de comer, assim, que você sai com... Uma vez, foi um filme italiano, saiu, eu vi a Valéria falando a mesma coisa, que ela sai para fazer uma massa, uma pasta simples, assim, porque a gente sai com... Porque a arte toca a gente, a gente é... São os... E os sentidos, né? Também, a gente sai... Às vezes, a gente sente o cheiro da comida, É, verdade, às vezes vai mesmo. Zuleika, foi um papo muito gostoso, muito obrigada por ter aceito o convite, né? Para quem está ouvindo a gente, siga a gente nas redes sociais, que toda semana a gente tem um convidado novo que escolhe um filme, descobre um tempero, e para a gente... Para deixar esse filme um pouquinho mais refrescante, mais leve, a gente está lá com a receita da salada grega, já que o filme se passa na Grécia, né? E para quem quiser ouvir novamente, também pode ouvir a gente no podcast. Então, até a próxima semana com um novo convidado e, mais uma vez, muito obrigada. Foi uma delícia o papo com vocês, e, mais uma vez, o Leica. Eu adorei também, Fátima, obrigada. Beijão. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.